Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. Eu, antes de começar o estudo, eu gostaria de deixar para você um recado. Quando eu estava pesquisando para fazer esse estudo, eu encontrei esse estudo no Evangelho Segundo o Espiritismo, me tranquilizou muito o coração. Sabe por quê? Porque eu sou uma daquelas pessoas que defende muito a codificação na sua essência. E eu vejo, na atualidade, espíritos, espíritas, querendo alterar a codificação, colocando nomes estranhos em Kardec, que ele era racista, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, essas pessoas se esquecem que a nossa literatura, a nossa linguagem do século XXI é bem diferente da do século XIX, porque, às vezes, naquela época, podia se falar. Não tinha aqui no Brasil o samba do crioulo doido ou da crioula doida, não sei? Não tinha isso. Isso era normal na época, podia se falar isso. Hoje, hoje, tem umas determinações legais que, inclusive, não permite mesmo que falam. E, naquela época, quando se falava isso, era até no sentido de fazer um afago da pessoa. Então, meu amigo, minha amiga, é muito sério isso tudo. Tem muito mimimi nessa história toda. E nós, aqui, estamos querendo explicar para vocês que o trabalho de Allan Kardec é um trabalho ímpar. Sabe? É como o evangelho. O evangelho foi escrito há dois mil anos atrás. De vez em quando, você escuta umas pessoas querendo mudar alguma coisa do evangelho. Não, esses escritos, gente, igual aos Dez Mandamentos, esses escritos são feitos para uma perpetuidade. Quando Allan Kardec coloca lá na introdução da Gênesis, se não me engano, o item 53 ou 56, que ele coloca que se a ciência comprovou alguma coisa, passa a fazer parte da doutrina espírita, ele deixa tudo em aberto, deixa tudo pronto, não há necessidade de alterar nada, é só acrescentar aquilo que a ciência diz, né? Como no caso da física quântica. Allan Kardec não falou de física quântica, ele falou de fluido cósmico universal. Agora, olha que interessante. Olha que interessante que é isso. Ele falou de fluido cósmico universal, não falou? Falou. E a física quântica parte de onde? Das supercordas. Que está lá no fluido cósmico universal. Então, é preciso ficar muito cauteloso, cautelosa com essas coisas, sabe? Com essas informações meio que atabalhoadas, meio que truncadas, né? Que chegam. Vamos com calma, gente. Então, autoridade da doutrina espírita. É o nosso estudo de hoje. Vamos a ele? Então, vamos começar aqui, olha. Quem vem de muito longe, caminhando, cansando, de repente se depara com a doutrina espírita. Olha, lê e conclui. Que profundas lições. Que belos exemplos de vida. Eis a doutrina dos espíritos, em sua autonomia e plenitude a favor de todos. Autonomia da doutrina espírita. Que dá a ela a autoridade de ser essa grande doutrina da renovação, junto com o evangelho de Jesus. Então, meu irmão ou minha irmã, é preciso que a gente comece a entender melhor os conteúdos da codificação para não cometermos injustiças. Mas, o nosso estudo de hoje é isso. Estou fazendo isso para que você, que de vez em quando houve umas coisas assim, né? Que a doutrina espírita precisa ser colocada, né? Analisada de outra maneira. Eu estou colocando para vocês. Nós vamos estudar a autonomia da doutrina espírita. É o nosso momento atual, tá? Então, vamos para o nosso estudo de hoje. Sem maiores interrupções. Então, esse estudo, ele está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, que chama Autoridade da Doutrina Espírita. E aqui vem Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Gente, vocês viram aqui Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, você pega o seu Evangelho segundo o Espiritismo, vai lá na introdução, no item 2, que você vai estudar. Isso é Autoridade da Doutrina Espírita e chega na autonomia da Doutrina Espírita. Então, amigo e amiga, esteja certo e certa de uma coisa. Nós estamos com a doutrina certa no caminho certo. Vamos ver o que a espiritualidade diz aqui em nossos estudos de hoje. Então, vamos a ele. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundamentamente a pretensão de possuir com a exclusividade a verdade exclusiva, a verdade exclusiva, a verdade absoluta. Se os Espíritos que a revelaram, se houvesse manifestado a um ou um só homem, nada lhe garantiria a origem, porquanto for a mistério acreditar, sob palavra, naquele que dissesse ter recebido deles o ensino. Admitida de sua parte, sinceridade perfeita, quando muito poderia ele convencer as pessoas e suas relações. Conseguiria sectários, conseguiria... Nunca chegaria a congregar todo o contexto, todo o mundo. Certo? Então, minha gente, olha só. O que Kardec coloca? Se a doutrina espírita fosse concepção de um único homem, ele teria que pegar sectários para ele. Pessoas que aceitassem. Ele teria que ficar pregando a doutrina, mostrando as suas ideias. Se ela fosse de um homem só. Mas ela não é de um homem só. Ela é de um conjunto de médiums e de espíritos e de Allan Kardec e Dona Miri Boudet, que ajudou muito Allan Kardec. Então, isso já dá para a gente pensar muito seriamente naquilo que ele fala aqui, olha. Admitida de sua parte, sinceridade perfeita. Quando muito poderia ele convencer as pessoas e suas relações, conseguiria sectários, né? Mas nunca chegaria a congregar todo mundo. Então, ele poderia pegar pessoas muito próximas a ele. Mas não pegaria todas as pessoas. porque era uma coisa fechada. Por exemplo, vamos imaginar que tivesse sido mesmo na França, lá em Paris. Mas seria uma coisa que, para sair de Paris, ia demorar muito. E a doutrina espírita não. Ela se alastrou já no seu início. Então, vamos ver aqui a sequência do ensino do senhor Allan Kardec. Pegando aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, olha. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Quando a gente estuda a história do espiritismo, a gente observa que os espíritos se manifestaram em vários locais. Aqui na América, na Europa, na Ásia, na África. Porque era necessário que fosse assim. Então, essas manifestações, tão logo Allan Kardec foi visto, conhecido como codificador, elas eram enviadas ao senhor Allan Kardec. E ele, então, catalogava aquelas mensagens que eram interessantes e que eram diferentes, que tinham acréscimos para dar doutrina, e ali ele ia publicando. Então, não é uma obra de uma pessoa. É uma obra de muita gente. Não sabemos a quantidade exata de quantos contribuíram para a obra do espiritismo. Mas sabemos que foram espíritos encarnados, espíritos encarnados, e a proteção suprema do espírito da verdade, que conduziu esse trabalho. Então, vou ficar claro. O espiritismo não é doutrina de uma pessoa, de um grupo, é doutrina dos espíritos. Eu vou querer influenciar nisso? Qual a minha autoridade pessoal, intelectual e moral para interferir nisso? Então, eu preciso que essas pessoas que estão aí falando e mudarem a doutrina espírita, que Kardec era isso e aquilo, pensarem mais seriamente. Nós não podemos mexer numa obra dessa, né, gente? Tomemos cuidado para a gente depois não ter que se arrepender seriamente lá do futuro, né? Ao demais, pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em todos os lugares e de poderem todos de sedentar-se nela. Faltem os homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos, cuja atuação a todos atinge e aos quais ninguém pode atingir. Então, o senhor Allan Kardec está sendo muito claro aqui que a doutrina espírita nasceu para a humanidade. Ela não nasceu para a glória de uma única pessoa, como ele mesmo, se não usou o nome próprio dele. o professor Denizar Rivai, o que ele chamava, ele colocou o nome dele de uma outra encarnação, que é Allan Kardec. Allan Kardec não era nome de batismo dele. Ele teve uma encarnação como druida, que é o sacerdote baulês, há muito tempo atrás, então ele ficou sabendo disso pelo Zéfiro, que era um amigo dele lá, um amigo espiritual. Então, ele colocou esse nome Allan Kardec, usando o nome que ele utilizou em uma outra encarnação. Então, se ele quisesse, o professor Rivai, quisesse glórias para ele, ele colocaria o professor Rivai, que ele era extremamente conhecido no meio acadêmico de Paris. Então, não é a obra de um homem, é a obra dos espíritos. Então, você que está aqui conosco, na doutrina espírita, ou estão observando, mais à distância, eu quero que você entenda que o Espiritismo surge da ação de muita gente, que juntos contribuíram para que uma doutrina deste porte chegasse até a humanidade. Cada um deu a sua contribuição, tanto os espíritos desencarnados, quanto os médios encarnados, quanto aqueles que, com Kardec, analisavam as mensagens, como a dona Beli Boudé, esposa de Allan Kardec, enfim, é um conjunto, é um trabalho coletivo, não um trabalho de uma única pessoa. E tudo muito revisado, tudo muito certinho. Quando a gente estuda hoje o Espiritismo, você observa isso, essa perfeição, essa concordância de informações. Bom, são, pois, os próprios espíritos que fazem a propagação com o auxílio dos inúmeros médios, que também eles, os espíritos, vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. Qualquer que fosse a classe que pertencesse, tal intérprete houvera sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado. Ao passo, que os espíritos se comunicam em todos os pontos da Terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos e todos os aceitam. Então, o senhor Allan Kardec está dizendo aqui isso, que o Espiritismo é aceito por tanta gente. hoje, mais de 4 milhões de pessoas são adeptas ao Espiritismo. E essa coisa vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar sempre. Por quê? Porque é uma doutrina de lógica, de justiça. Então, não foi um homem só que fez isso. Não foi um homem só. Moisés fez isso para o povo hebreu. Jesus para a humanidade. E a doutrina também para a humanidade a partir do Evangelho de Jesus. E também das orientações que estão lá nos 10 mandamentos. Amigo, amiga, guarda isso com você. Na continuidade, o Espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe. Visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além do túmulo, cumpre-se assim para que possa ele conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissenções em vez de apaziguar-las. Allan Kardec é muito sensato, não é, gente? Está dizendo se isso fosse doutrina de uma pessoa única, isso daria dissenções. Porque isso estaria na cabeça do encarnado. nós sabemos que o nosso cérebro, por mais fantástico que ele seja, mas ele é um limitador. O Espírito, quando encarna, ele tem na caixa craniana toda uma limitação naquela existência. Ele vai depender muito das redes neurais que ele compõe, porque ele está numa nova experiência, numa nova geração, numa nova, talvez, cidade, novo cenário, ele tem que compor aquelas redes para ele. Então, isso tudo interfere nas ações daquele Espírito, por mais genial que ele seja, mas interfere. Então, se a doutrina espírita fosse uma doutrina vinda de um homem encarnado, ele teria essa interferência dele mesmo, dos conceitos dele, dos preconceitos, não, toda a doutrina veio de dois Espíritos, que utilizando de médio, e geralmente meninas muito novas, a Carol, a Júlia, eram garotas de 14, 16 anos, eram muito novas e analfabetas. Então, quer dizer, eles usaram a mediunidade dessas meninas, mas de outras pessoas que ajudaram ali, para poder trazer essa essa informação excepcional. Então, agora, eu vou querer mudar isso? Então, é preciso entender a lógica do nascimento da doutrina espírita. Nessa universalidade do ensino dos Espíritos, reside a força do Espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Enquanto a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos, milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo aos mais ignorantes como quanto aos mais doutros, a fim de que não haja deserdados. Vejam vocês que interessante, então, a doutrina espírita foi proclamada no mundo todo na mesma época por vários médiuns que concordam entre si. A mensagem é concordante entre si. Assim nasceu o Espiritismo. E é uma vantagem de que não gozara ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o Espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as subversões físicas do globo, porque nada disso pode atingir os Espíritos. Olha que interessante, então, quer dizer, o Espiritismo não está sujeito a uma dissensão aqui entre nós porque ele vem do plano superior da Terra. Vejam vocês, se eu sou Espírita e não acredito nesse plano superior da Terra, então eu não sou Espírita, eu não estou entendendo a doutrina espírita. Então, nós temos o plano físico e temos os planos espirituais. A doutrina espírita vem exatamente de lá. Ela vem exatamente desses planos espirituais que são superiores ao nosso plano físico dentro dessas conotações desses Espíritos que trabalharam na doutrina. É claro que o plano espiritual tem umbral, tem treva, tem abismo, mas esses Espíritos estavam acima disso. Então, a visão deles é muito diferente, inclusive porque eles têm a visão de continuidade do mundo. Então, por exemplo, nós estamos vivendo em 2000 e pouco, quando eu estou gravando está em 2023. Então, imagina você, daqui a 10 anos, esses Espíritos terão dito para aquele tempo. Então, não vai acabar com o tempo. isso é importante de sabermos. Então, vamos aqui. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem porvir, seja da ambição de Ogum, seja das contradições de certos Espíritas. Tais contradições, não a negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Então, não se corria o risco, não se corre o risco do Espiritismo de ser contestado. Por quê? A posição que o Espiritismo tem perante o mundo, no seu triplo aspecto de filosofia, ciência e religião, dentro disso tudo, é muito difícil você contestar o Espiritismo. Na verdade, eu não vejo como contestar o Espiritismo. Primeiro que não há razão para isso. Como é que eu vou contestar uma coisa que veio para mim para me ajudar? Então, não há razão para a contestação. Você podia, no máximo, não entender uma coisa, mas isso aqui, esse mesmo, reencarnação existe? Reencarnação existe de verdade? Será que é isso mesmo? não tem engano nisso aí, não? Mas nem isso mais tem contestação. Porque é tão lógica a reencarnação, a imortalidade, a mediunidade. Então, você vê que ele trabalha coisas lógicas. Então, não tem contestação. Como é que eu vou dizer para o mundo que não existe mediunidade? Aí, como é que eu vou justificar tantos fatos bíblicos e históricos? Então, minha gente, é isso, o Espiritismo. você está aqui conosco, talvez você ainda não teve a oportunidade de saber dessas origens do Espiritismo. Mas é todo um trabalho feito em conjunto. Espíritos superiores desencarnados quanto Espíritos encarnados. Mas também tem um detalhe que eu preciso te explicar. A espiritualidade superior utilizou de Espíritos também de ordem inferior como para chamar a atenção. Eles faziam barulho, aquela coisa toda, né? O Espírito superior não faz. então eles usavam o ectoplasma, o ambiente e faziam barulho. O senhor Allan Kardec mesmo viveu isso. Ele escreveu um texto e à noite na casa dele ele ouvia pancadas na parede. No dia seguinte ele viu, né? Que foi, perguntou isso lá na reunião, aí falaram com ele, olha, agora é assim, gente, tem um erro na página, no parágrafo tal, da linha tal, por isso nós chamamos sua atenção. Quem fez essa coisa? Foram os Espíritos 52, aqueles Espíritos que fazem isso, que sabem trabalhar ectoplasma para assustar pessoas. Então até eles foram utilizados para chamar atenção, não para dar conceitos. Nunca eles deram conceitos, nunca. Eles foram aquelas pessoas que ajudaram na produção de efeitos físicos quando foi necessário. também. Agora, na produção de conceitos, na produção de conteúdos doutrinários, isso não. Isso veio dos Espíritos superiores. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui está, olha. Sabes que os Espíritos, em virtude da diferença, entre as suas capacidades, longe de se acharem, longe de se acharem, longe de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Mas nem a todos é dado penetrar certos mistérios que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Que os Espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens que entre eles, como entre estes, há presunçosos e sofômanos, Espíritos estranhos, Espíritos que não sabem muito e que falam tudo, que julgam o saber e o que ignoram, sistemáticos que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os Espíritos da categoria mais elevadas, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os Espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que eles não pertencem para impingirem suas utopias. Observe, meu amigo, minha amiga, o cuidado de Allan Kardec nesse assunto chamado Espiritismo. Então ele ficou sabendo que no mundo espiritual não tem só Espírito superior, esse mundo que nos rodeia. Que tem também presunçosos, tem Espíritos enganadores, tem Espíritos batedores. Então eu não vou acreditar em todos eles. Por isso o critério que ele utilizou de analisar todas as mensagens que chegavam até ele. Ele não ia aceitando aquilo de qualquer maneira. Aqui nós colocamos a sequência dos Espíritos. Então existe Espírito imperfeito onde a matéria predomina sobre Espírito. Então expõe os Espíritos que desejam um bem predominante sobre Espírito sobre matéria e os puros com o grau supremo da perfeição. E entre eles tem subclasses. Então, nós já estudamos isso aqui. A progressão dos Espíritos, a ordem dos Espíritos, já estudamos aqui no Lições Espíritas. A gente colocou isso só para lembrar. Então, meu amigo e minha amiga, Kardec foi extremamente criterioso, extremamente cuidadoso. Então, falar sobre isso, querer interferir nesse trabalho, me parece um pouco, meio que chocoso, meio que eu não sou nada e quero ser alguém, a genialidade de outro. Vamos com calma. No dia que o Espiritismo for contraditado ou tiver uma coisa contra as suas bases, que é imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, lei de causa e efeito, Jesus como mestre da humanidade, no dia que isso aí foi derrubado, se acontecesse, essa doideira, como diz um amigo meu, no dia que isso fosse derrubado, aí sim, o Espiritismo tinha caído por terra. Agora, isso está entendendo. Isso nunca será derrubado porque isso está no contexto histórico de todas as nações, mesmo antes de Jesus, muito antes de Jesus. A gente sabe que lá nos xamãs, lá nos primitivos, já se praticava mediunidade, eles já sabiam de imortalidade, já buscavam o deus Urano, que é o deus dos céus. Então, meu amigo, não tem como derrubar isso. O que o Espiritismo fez foi pegar essas verdades, essas coisas lindas que estão aí na história, e colocar isso num corpo do doutrinário, para que a gente pudesse estudar. Então, eu estudando o Espiritismo, estou aprendendo isso, estou aprendendo essas concepções milenares, e agora colocadas sob um jeito, uma forma do meu entendimento. Para que eu sou imortal? Por que tem mediunidade? Por que a reencarnação? Por que a pluralidade dos mundos habitados? Por que Deus? A inteligência suprema de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, por que a lei de causa e efeito? Por que ela promove? Por que Jesus? Esse Espírito magnânimo que cuida de nós mais diretamente. Então, meu amigo, minha amiga, isso é doutrina espírita. Qualquer coisa que você ouvir ao contrário, não aceite. Não é Espiritismo. Aliás, Espiritismo só existe um, tá? Preciso dizer isso para você. A palavra Espiritismo foi cunhada por Allan Kardec. Ele usou duas palavras gregas, Espiritis e Ismo. Ismo é doutrina, Espiritismo é Espírito. Então, doutrina dos Espíritos. Ele que criou. Tem gente que tem a... Sei lá o que a pessoa pensa. Que fala que a Bíblia condena o Espiritismo. Mentira. Não tem isso lá na Bíblia. Essa palavra não existia. Espiritismo é um conjunto de coisas. Não é só mediunidade, como eles querem colocar, que é só comunicação com os mortos. Não existe isso. Espiritismo é um contexto. Aqui, nas lições Espíritas, nós estamos falando sobre isso há muito tempo. Então, se alguém quer falar mal do Espiritismo, assista todos esses vídeos aqui de lições Espíritas, depois você lê a codificação, tira só as duas, aí você fala. Mas ficar fazendo aí umas gracinhas, não vale a pena. Não vale a pena, meu irmão, minha irmã, ele está perdendo o seu tempo. Então, daí resulta que com relação a tudo que seja for do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual Espírito, e que, imprudente, for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Porque tem essas classes anteriores aqui. Tem Espíritos de todas as classes. Como eu já falei para vocês, já está aqui em Missões Espíritas um estudo mais detalhado sobre essa pirâmide aqui. Então, nem todo Espírito que está desencarnado tem condições de falar uma coisa do tamanho da doutrina espírita. Então, quem trouxe a doutrina foram os Espíritos superiores, que estão nessa categoria de Espíritos bons para Espíritos puros. Percebe, meu amigo, minha amiga? Isso é Espiritismo. Fora isso, não é Espiritismo. Fora isso, são manifestações mediúnicas que é normal de acontecer. Isso sempre aconteceu na história. Mas não é Espiritismo. Porque Espiritismo tem uma base doutrinária. Por que a gente faz a reunião mediúnica? Porque tem a base explicando o que seja mediunidade. Nós temos o livro dos médiuns que ensina o que é mediunidade. O senhor Allan Kardec vai dizer uma coisa interessante. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão ao qual o público se submeta, sem exceção, tudo o que vem dos Espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente não viu achismo. Por exemplo, eu acho que pode ser desse jeito. Eu acho que funciona assim. Você não encontra isso na doutrina espírita, na codificação. Lá é a certeza, né? Lá você vai encontrar as certezas daquilo que a espiritualidade traz para nós. Então, ela vai dizer para nós exatamente as certezas que o mundo espiritual é um cultivo aqui na Terra. Então, todo o estudo lá é um estudo de apropriação da verdade. Então, o espiritismo é a apropriação da verdade. Entenda isso. nós não estamos estudando o espiritismo como uma proposta, digamos, de um ensaio teórico ou de uma forma de ensaio de filosofia, de ciência, de religião. Nós estamos estudando o espiritismo como uma proposta da verdade a que nós já podemos adquirir. Está tudo lá no espiritismo, o espiritismo tem tudo o que precisa, aí a gente não sabe. Porque o que nós precisamos nessa atualidade, nós temos. Então, tudo que nós temos necessidade de conhecer do espiritismo, a codificação. Agora, isso vai aumentar o potencial disso? Eu acredito que sim, mas dentro da própria essência da codificação. Então, por exemplo, tem coisas no livro dos espíritos que nós vamos desdobrar, 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 sempre, mas está a base, está lá. Você pega o evangelho de Jesus, toda a base para a humanidade está nele. Jesus fala isso, estarei convosco até a consumação dos séculos. Minhas palavras não passarão. Ele fala isso. Então, o evangelho tem a base que essa humanidade daqui do planeta Terra, da agora, do anterior e do futuro, toda necessita. O espiritismo também. Ele tem a base para os desdobramentos futuros. Então, lá no futuro, daqui a mil anos, dois mil anos, o espiritismo tem a base. Agora, pode ter interpretações, pode ter avanços interpretativos, mas a base já está construída. Está vendo, gente? Não é presunção. Eu quero que você entenda isso como um raciocínio lógico. No raciocínio lógico, você busca duas, você faz um encontro de duas coisas, se é verdadeiro ou se é falso. Para eu dizer que isso é falso, eu praticamente ninguém no mundo tem essa condição. para dizer que é verdadeiro, eu posso. Por quê? Porque a base está aí. Eu posso analisar a base. Olha, gente, se o espiritismo tivesse uma inverdade na sua base, já teria sido propagada e, ó, a pessoa já tinha entrado mesmo para valer. Mas eu acho, não tem. Quantos estudam o espiritismo para combatê-lo e não conseguem? Isso começou lá na época de Kardec. o Charles Xenon, o William Crookes, que era da Inglaterra, ele foi contratado para, ele é um cientista, ele foi contratado para estudar o espiritismo e combater o espiritismo pela rainha da Inglaterra da época. O que ele fez? Ele se tornou espírita. Então, não tem como, porque junto com Allan Kardec vieram grandes espíritos, cientistas, filósofos, literatos, Victor Hugo, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Charles Fichet, que foi o prêmio Nobel de medicina. Então, veio um monte de gente, León Denis, a gente não pode esquecer nunca desse fantástico León Denis. Então, veio toda essa turma para ficar ali ao lado. Se Kardec tivesse errado em alguma coisa, os espíritos errados em alguma coisa, eles falariam na hora. Bom, vamos aqui, continuando. assim sendo, que onde fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmo? Que onde fazer isso? Não tem pessoas que não depositam a confiança absoluta em si mesmo. Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De qual modo é que se deve proceder em face dos que digam os espíritos que são os primeiros que podem ser os meios de conseguir? Ou seja, tudo vem dos próprios espíritos desencarnados. E quando a gente estuda a doutrina, você vai ver essa pléiade que trabalhou com a Allan Kardec. Aí vem uma turma, São Luís, Santo Agostinho, próprio Sócrates, e São Paulo, Fênelo, quantos de gente. Geniais, né? O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradito da razão, ao qual cumpre-se e submeta sem exceção tudo que venha dos espíritos. Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízos únicos da verdade. Eu te pergunto uma coisa. Se Allan Kardec fosse uma pessoa presunçosa, se ele quisesse os benefícios, os louros dessa grande obra só para ele, ele escreveria isso aí? Definitivamente não. Porque está dizendo só, não importa a assinatura da obra, importa o que tem na essência da obra. Então, se o sujeito assinasse, um espírito assinasse lá, João Evangelista, por exemplo, tudo bem, João Evangelista, inclusive, ele participa da codificação, mas teria que ver a essência, o contexto do texto. Aí sim, depois de verificado, de analisado, comprovada autenticidade pela lisura dentro do trabalho, aí sim. Então, ou seja, a doutrina espírita foi toda revisada antes de ser publicada. O livro dos espíritos foi revisado, 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 antes de ser publicada a primeira edição, depois a segunda que dobrou, a quantidade de perguntas também revisada. Então, minha gente, é isso. Continuando o nosso estudo, vamos agora nessa situação aqui. A concordância no que ensinam os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todos ocorre quando o médico só interroga a muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que se ele estiver sob o império de uma obsessão ou lidando com o espírito mistificador, este pode dizer a mesma coisa sobre diferentes nomes. Tão pouco garantia alguma suficiente haverá na conformidade que apresente o que se possa obter por diversos méritos no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. O que Kardec fala? Existem, gente, os espíritos obsessores que podem influenciar um médium, como está aqui a nossa gravura aqui, pode influenciar um médium. Então, nós vamos pegar informações de vários médiums em várias situações diferentes para ver se há concordância entre elas. Porque um médium pode ser obsidiado, um grupo pequeno pode ser, mas todo mundo Jesus não permitiria. Porque aí a doutrina estaria sob um risco muito grande. grande. Então, se um médium estivesse sob a pressão de um obsessor, ele teria que ser descartado aquela comunicação. Então, veja que lesura que é isso. Veja como o senhor Allan Kardec trabalhou com todo cuidado para que a doutrina chegasse para nós de uma maneira pura, insofismável. uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles passam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiums estranhos uns aos outros em vários lugares. Aqui ele fala isso. Está todo mundo falando a mesma coisa em vários lugares, ninguém se conhece? É porque é sério. E dado também essa oportunidade de exame do contexto. Isso que é mais importante. Então, eu recebo uma informação, recebo uma orientação aqui, mas de onde vem essa orientação? Qual é a fonte dessa orientação? Então, Allan Kardec fez isso. Ele pegou vários locais e comprovou. Isso deu um trabalho, gente, que vocês nem imaginam. Os 15 anos que Kardec ficou codificando a doutrina foram de grande trabalho para ele. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mas o que respeita aos princípios mesmo da doutrina prova a experiência que quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos, ao mesmo tempo e de modo idêntico, se não quanto à forma, quanto ao fundo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, quando uma coisa tem que acontecer no mundo, a nível de mundo, acontece em vários locais a mesma informação. Então, você vê que teve aqui em Raizvira, aqui nos Estados Unidos, teve lá na Europa, em vários locais da Europa, teve na Ásia, teve na África, muita gente recebeu essas comunicações. porque isso já existia, minha gente. Essas comunicações, elas não eram primeira vez, primeira vez que acontecia, não, isso já acontecia na sociedade secreta, não é? Então, eles sabiam disso. Então, o que Allan Kardec fez? Ele usou esse critério, então, vamos ver se vem de vários lugares a mesma coisa. Isso tem lógica, tem bom senso isso aí, e foi catalogando as mensagens. Então, minha gente, é muito interessante estudar tudo isso, vocês não acham que é bom fazer isso, que é bom estar tentando entender isso? Se, portanto, a prover a um espírito formular um sistema excêntrico baseado unicamente nas suas ideias e com a exclusão da verdade, pode-se ter a certeza de que tal sistema conservar-se-á circunscrito e cairá diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do espiritismo, quando cada qual explicava a sua maneira os fenômenos e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível para o mundo invisível. Muito antes de Kardec, em séculos anteriores, vários médios recebiam informações. Teve uma que muitos se aproximaram da verdade espírita, mas não deram continuidade. Começaram muito bem, mas aí pararam, não foi possível. Por quê? Não era a hora ainda, mas era algum lampejo do que viria. Allan Kardec não, ele pegou para valer. Ele pregou, estudou, analisou e colocou mais para valer. Então, ele teve força suficiente para isso. Mas muitos outros médios que tinham essas visões, tinham esse conhecimento já da excelência das comunicações mediúnicas. Então, não foi doutrina espírita que inventou mediunidade. Você estuda aí na história e tinha vários médios. Músicos que se declaram médios. Rêndel, por exemplo, quando ele fez aquela obra, o Evangelho segundo São Mateus, aquela área do Aleluia, ele fica recluso no quarto ou na casa dele ou no escritório 17 dias. O mulher dele colocava a comida para ele na porta, ele pegava e ficava lá. Quando ele terminou a obra, ele saiu e falou parece que o Senhor Deus e todos os seus anjos estavam comigo. Ou seja, ele declara que não fez sozinho. E assim outros gêneses da humanidade. Só que ninguém explicava isso. O Senhor Allan Kardec explicou. eis a questão. Então é aí que nós temos que pegar a informação correta. Ele vai dizer, olha, essa base em que nos apoiamos quando formulamos o princípio da doutrina, essa é a base. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não. Não nos arboramos absolutamente em árbitro supremo da verdade. E a ninguém dizemos, crede em tal coisa porque somos nós que bolo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa. Lembra do raciocínio lógico? Usa isso aqui também. Visto não nos considerarmos mais infalíveis do que qualquer outro. Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Olha que interessante. que espírito científico é esse. Então, isso é verdade por quê? Porque concorda com muitas informações iguais e que tem lógica e que tem injustiça. Não é uma coisa que vem meio assim fora do eixo. Não. Tem lógica. Então, muitas informações, muitas pessoas disseram isso. Então, não é a nossa opinião. É uma opinião que vem de muita gente. Assim que a doutrina espírita foi formada. Ela foi moldada para a humanidade. E aqui ele vai continuar dizendo o seguinte. Na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de mil centros espíritas sérios disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. eu chamo atenção de vocês quando ele fala aqui mais de mil centros espíritas no século XIX. Então, quer dizer, a doutrina já estava fundamentada. Já tinha mais de mil centros de estudos espíritas espalhados. Ela veio ter força aqui no Brasil. Com 14 mil centros espíritas hoje aqui no Brasil. mas na época de Kardec já tinha mil centros espíritas estudando. Pessoal, se tivesse discordância, eles falavam na hora. Isso aqui não pode ser professor Kardec. Isso aqui não é possível. Não aconteceu nada disso. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o espiritismo terá que explorar. Por quê? Estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como do estrangeiro reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que ele chegou o momento de dar um passo para adiante. Essas revelações feitas muitas vezes com palavras veladas hão frequentemente passados despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Aí eu pergunto para você. Você que quer mudar o texto espírita você se arriscaria depois de informações quanto essa? E nós estamos falando do século XIX que é um século sério de muitas conquistas científicas onde o ambiente era todo esse de pesquisa. Você se arriscaria só porque você acha que Kardec deveria ter usado a palavra tal? Tem um estudo na Gênesis chamada capítulo 6 da Gênesis chamada Uralografia e já vi gente falando um monte de coisa sobre isso. Urano significa céu significa estado das estrelas então na época se chamava de Uralografia então Kardec usou esse nome hoje pode ser que se chame de Cosmos sei lá Astronomia eu vou brigar porque Kardec usou o nome corrente na época gente é só mudar você fala nesse estudo aqui Allan Kardec usou Uralografia que significa o espaço sideral sabe é muito mimimi é muita gente querendo avanços pessoais numa obra que não é dele cuidado pra você não entrar nisso tá meu amigo minha amiga sejamos leais sejamos firmes com o senhor Allan Kardec né outros julgaram-se os únicos a possuí-las tomadas insuladamente elas para nós nenhum valor teria somente a coincidência lhes imprime a gravidade depois chegado o momento de serem entregues à publicidade cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido ou seja não tem mudança todo mundo estuda a mesma coisa esse movimento geral que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais é que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa e Allan Kardec vai continuar dizendo esta verificação universal constitui uma garantia para a unidade futura do espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias por quê? porque ele falou a verdade minha gente ele fez um trabalho sensacional de pesquisa de comprovações de análise né estudo comparado você observa isso eu fico pensando qual é a outra doutrina não se a ciência que faz isso às vezes a pessoa cria uma doutrina por ela mesma cria uma igreja dentro das suas capacidades de entender né mas não tem um cúmplito doutrinário não tem o espiritismo tem um cúmplito doutrinário a guisa científica e filosófica para instruir para não deixar dúvidas claro o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em o livro dos espíritos e o livro dos médiuns foi que em toda parte todos receberam diretamente dos espíritos a confirmação do que esses livros contêm se de todos os lados tivessem vindo os espíritos contradizê-la já de há muito haveriam aquelas obras experimentadas à sorte de todas as concepções fantásticas então teria sido morta na origem é isso que Kardec fala né nem mesmo o apoio da imprensa salvaria do naufrágio ao passo que privadas como se viram deste apoio não deixaram elas de abrir caminho e de avançar celeremente é que tiveram os espíritos cuja boa vontade não só compensou como também sobrepujou o mal querer dos homens assim sucederá a todas as ideias que emanam quer dos espíritos quer dos homens não posso suportar a prova desse confronto cuja força a ninguém ilícito contestar então amigo é sério né nós estamos aqui num momento estudando uma situação que o senhor Allan Kardec coloca olha nós fizemos o melhor critério do mundo não houve contradição o que nós colocamos aqui não tem contradição ninguém contradisse isso e quem estava com ele eram cientistas eram gênios eram literatos eram pessoas e não só na França mas também em várias outras partes do planeta então alguém teria dito o senhor está errado e ninguém disse isso isso que eu quero deixar para você ninguém até hoje contestou o espiritismo de uma maneira profunda e lógica não pode ser que alguém não goste do espiritismo aí tudo bem é um direito que a pessoa tem mas contestar falar que está errado então isso tem que tomar cuidado quando essas pessoas começam a dizer que vão mudar o texto suponhamos praza alguns espíritos de estar sobre qualquer título um livro de sentido contrário suponhamos mesmo que com intenção hostil objetivando desacreditar a doutrina a malevolência suscitasse comunicações apócrifas que influência poderia exercer tais escritos desde que de todos os lados os desmentícios espíritos é com adesão destes que se deve garantir naquele que queira lançar em seu nome um sistema qualquer do sistema de um só ao de todos medeia a distância que vai da unidade ao infinito que poderão conseguir os argumentos dos detratores sobre a opinião das massas quando milhões de vozes amigas provindas do espaço se façam ouvir em todos os recantos do universo e no seio das famílias a informá-los observa mais uma vez o cuidado de Allan Kardec de provar para as pessoas que aquilo ali não tinha contradição não tem contradição a doutrina espírita é uma base é uma síntese que nós temos que saber destrinchar essa síntese abrir essa síntese então amigo amiga isto é espiritismo nós estamos fazendo esse estudo para te mostrar como que a coisa surgiu e como se encaminha e como se encaminhará aqui olha a esse respeito já não foi a teoria confirmada pela experiência que é feito das inúmeras publicações que traziam a pretensão de arrasar espiritismo qual a que sequer lhe retardou a marcha até agora não se considera a questão desse ponto de vista sem contestação dos mais graves cada um contou consigo em contar com os espíritos vejam muita gente tentou naquela época de Kardec tentou contradizer o espiritismo fizeram publicações muitas vezes esdrúxulas mas não não teve adesão das pessoas porque era difícil você contra argumentos você não tem como contra fatos você não tem argumentos sabe não tem jeito você está vendo isso aqui está certo isso aqui está certo como é que eu vou contradizer isso agora tem pessoinhas aí que adoram adoram criar uma kizumba adoram querer mostrar que sabe muito que são muito superiores vai nessa onda não vai não se você é dirigente espírita se você é frequentador espírita se você é trabalhador espírita fica com Kardec claro que nós vamos estudar também as obras de André Luiz de Emmanuel de outros espíritos mas olha a base é Kardec estejam certos isso tá a princípio o princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo a seitas que se propusesse apoderasse dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade quem quer que tentasse desviá-lo do seu providencial objetivo mal sucedido se veria pela razão muito simples de que os espíritos em virtude da universalidade de seus ensinos farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade qualquer modificação que se divorcie da verdade então se eu quiser modificar a doutrina eu tenho que trazer uma verdade maior não o meu achismo ah eu acho que deve ser assim não você tem que trazer uma coisa mais verdadeira sempre levando em consideração que o espiritismo foi codificado no século XIX um século profundo de experiências de pesquisas então cuidado e você que está assistindo esse vídeo também aprendam isso ninguém tem o direito de mexer no ponto doutrinário ninguém ele é autêntico porque ele é auto explicativo porque ele se auto atualiza você vai vendo isso aí através das histórias que são contadas depois do espiritismo quando ele vem de tudo isso ressalta uma verdade capital a de que aquele que quisesse opor se a corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia certo causar uma pequena perturbação local e momentânea nunca porém dominar o conjunto mesmo no presente nem ainda menos no futuro então poderia fazer um balancinho assim mas não mudar a estrutura de jeito porque não tem como mudar também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não elucidados da doutrina não constituirão lei enquanto essas instruções permanecerem insuladas que elas não devem por conseguinte ser aceitas se não sob todas as reservas e atitudes de esclarecimento eu vejo às vezes sabe pessoas também contestando André Luiz que fez uma obra gigantesca de mostragem do mundo espiritual aí tem gente que fica contestando aí eu pergunto para esses indivíduos você está no mundo espiritual? mundo espiritual minha gente é múltiplo é impossibilidades como é que você pode dizer que uma coisa pode acontecer ou não acontecer no mundo espiritual? isso aí é complicado André Luiz foi maravilhoso ele conseguiu trazer informações excelentes para nós então vamos estudar isso sem contestar sem querer ser melhor aí fica alguém falando que não tem colônia espiritual fica alguém falando que emana com um padre reencarnado que fez trouxe o catolicismo para o espiritismo sabe são pessoas sabe qual o nome que dá para essas pessoas? com todo respeito a esses irmãos e irmãs pseudo-sábios que é uma categoria de espírito inferior querem ser muito conhecedores fazem uma larga outro dia eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa afirma que não tem colônia espiritual eu estava assistindo uma palestra que seria o ponto dele de apoio aí ele se apoia num texto de Allan Kardec quando ele faz o texto ele interpreta o texto completamente errado a favor da opinião dele mas errado não era aquela interpretação do texto e quem não sabe isso quem não conhece acaba sentando mas cuidado tá gente muito cuidado porque tem muita gente querendo aparecer daí a necessidade de maior prudência em dar-lhes publicidade e caso se julgue conveniente publicá-las importa não as apresente se não como opiniões individuais mais ou menos prováveis porém carecendo sempre de confirmação essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta a menos se queira ser acusado de liberdade ou de credulidade refletida eu não me lembro de ter visto nenhum livro espírita eu fui livreiro espírita eu trabalhei com livraria muitos anos eu nunca vi ninguém nenhum espírito querendo contestar a doutrina nunca vi eu vi pessoas escrevendo fazendo interpretações às vezes certas às vezes não mas contestar não tem como existe essa possibilidade né gente por favor com extrema sabedoria procede nos espíritos superiores em suas revelações não atacam as grandes questões da doutrina se não gradualmente à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam propícias a emissão de uma ideia nova nós estamos longe disso a gente não está entendendo nem esse princípio básico da doutrina por isso é que logo de princípio não disseram tudo e tudo ainda hoje não disseram jamais cedendo a impaciência dos muitos afoitos que querem os frutos antes de estarem maduros fora pois superfluo pretender adiantar-se ao tempo que a providência sinalou para cada coisa porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso os espíritos levianos poucos preocupando com a verdade a tudo respondem daí vem que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias então você vê que você tem que tomar cuidado meu amigo minha amiga naquilo que andam falando você tem que ter esse bom senso não como é que eu vou mexer num corpo doutrinário desse eu tenho que ser muito mais sábio e o que eu vejo por aí são pessoas que não estudam doutrina espírita não sabem de doutrina espírita e estão dando opiniões então você está vendo que a coisa é bem mais complexa do que dar uma simples opinião você concorda? os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal são consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam é evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado enquanto milhões de outros dizem o contrário ou augure a presunção de verdade não pode estar com aquele que é único ou quase único de tal parecer ora pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens então mais uma vez ele fala minha gente sejamos sensatos sua opinião vem de muitos os espíritos verdadeiramente ponderados se não sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão nunca a resolve de modo absoluto declaram que apenas a tratam de seu ponto de vista e aconselham que se aguardem a confirmação porque os espíritos que trouxeram para nós a codificação eles também têm suas limitações a hierarquia espiritual é infinita não é só porque eu estou no mundo espiritual que eu sei tudo tem que tomar esse cuidado porque tem gente que desencarna aí o outro fala assim agora ele vai ajudar fulano como é que ele vai ajudar ele não sabe nada tem espíritos técnicos em todas as áreas por grande bela e justa que seja uma ideia impossível que desde o primeiro momento congregue todas as opiniões os conflitos que aí decorrem são consequência inevitável do movimento que se opera elas são mesmo necessárias para o maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado os espíritas que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar completamente tranquilos todas as pretensões insuladas cairão por força a mesma das coisas diante do enorme e poderoso critério da concordância universal o Allan Kardec trabalha a universalidade nós temos que entender que o espiritismo ele tem a concordância universal só discorda quem não o conhece ou quem sistematicamente não quer entender então isso guarda com você o espiritismo tem a concordância universal não tem como ser combatido porque todas as suas bases ou a sua base é toda ela dentro das leis de Deus das leis naturais não é? bom isso é bom saber vocês não acham? não será a opinião de um homem que se aliarão os outros mas a voz unânime dos espíritos não será um homem nem nós nem qualquer outro que afundará a ortodoxia espírita tampouco será um espírito que se vê e empurra quem quer que seja será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda parte por ordem de Deus esse o caráter essencial da doutrina espírita essa sua força e a sua autoridade quis Deus que a sua lei assentasse em base inamovível e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só chamou muita gente convidou muita gente para o trabalho de colocação do espiritismo na terra você entendeu que coisa interessante que é o espiritismo diante de tão poderoso areópago que é o lugar dos gregos de fazer julgamentos onde não se conhecem corrílios nem rivalidades ciosas nem seitas nem nações é que virão quebrar-se todas as oposições todas as ambições todas as pretensões à supremacia individual é que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias só ele decidirá todas as questões litigiosas imporá silêncio às dissidências e dará razão a quem a tenha diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu que pode a opinião de um homem ou de um espírito menos do que a gota d'água que se perde no oceano mesmo do que a voz da criança que a tempestade abafa então meu amigo Kardec coloca que o espiritismo está aí aberto agora vai ser combatido pode até ser mas destituído não tem como não existe nenhuma força do mundo que vai quebrar a doutrina espírita pela sua universalidade e pela sua agregação pela sua base dentro das leis de Deus então não tem não tem agora tem que entender isso porque se você ficar flutuando eu acredito ou não acredito falar ou não falar você não vai ter essa força que é necessário ter para ser espírita então o espiritismo está baseado nas leis de Deus Kardec é muito claro nisso né a opinião universal eis o juiz supremo o que se pronuncia em última instância fórmula todas as opiniões individuais se uma dessas é verdadeira apenas tem na balança o seu peso relativo se é falsa não pode prevalecer sobre todas as demais nesse imenso concurso as individualidades se apagam o que constitui um novo sucesso para o orgulho humano você vê que nós atravessamos o século XX que foi um século de muita busca né de muita confirmação científica e ninguém mexeu no espiritismo ninguém mexeu e ele já era propagado mesmo à vontade aqui principalmente aqui no Brasil não é isso aí né as coisas que a gente tem que pensar olha já se desenha o harmonioso conjunto esse século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho de modo a dissipar todas as incertezas porque daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para congregar os homens sobre a mesma bandeira uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado enquanto isso se não dá aquele que flutua entre os dois sistemas opostos pode observar que sentindo-se forma opinião geral essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos dos diversos pontos em que se comunicam e um sinal não menos certo de que dos dois sistemas prevalecerá então nós estamos aqui na condição de harmonia e precisamos buscar essa harmonia para que a gente possa para que nós possamos nos tornar espíritas verdadeiramente conscientes do que seja o espiritismo isso que nós temos que analisar então nós estudamos o item 2 da introdução do Evangelho Espiritismo e do Controle Universal do Ensino dos Espíritos eu quero deixar para você aqui essa citação para você pesquisar dá uma olhadinha introdução do livro do Evangelho Espiritismo introdução item 2 Controle Universal do Ensino dos Espíritos é importante que você estude que você pesquise também para que você tire essas conclusões então nós estamos terminando o nosso estudo de hoje eu espero que ele tenha sido de muita utilidade para você que ele tenha sido realmente aquilo que você esperava ouvir sobre autoridade da doutrina espírita e sobre autonomia muito obrigado pela sua presença aguardo você no nosso próximo estudo muita paz que Jesus te abençoe te fortaleça te instrua e te encaminha para a luz para o bem um abraço até o nosso próximo encontro tchau obrigado por estar conosco nesse estudo esperamos você no próximo domingo para mais um lições espíritas tchau